Aviso aí em todas as quebradas que os cachorros chegou Aviso em todas as quebradas que os cachorros chegou E pra ficar com os menino elas pedem por favor E pra ficar com os menino elas pedem por favor Quando eu tô com os envolvidos as coisas até mudam Quando eu tô com os envolvidos as coisas até mudam Quando eu tô sozinho ela vira cara Quando eu tô sozinho ela vira cara Quando eu tô com eles ela joga bunda Piranha, safada Piranha, safada Chama o 2L no WhatsApp pra poder entrar na vara Piranha, safada Piranha, safada Chama o 2L no WhatsApp pra poder entrar na vara Quando eu tô sozinho ela vira cara Quando eu tô com eles ela joga bunda Quando eu tô sozinho ela vira cara Aviso aí em todas as quebradas que os cachorros chegou Aviso em todas as quebradas que os cachorros chegou E pra ficar com os menino elas pedem por favor E pra ficar com os menino elas pedem por favor Quando eu tô com os envolvidos as coisas até mudam Quando eu tô com os envolvidos as coisas até mudam Quando eu tô sozinho ela vira cara Quando eu tô com eles ela joga bunda Quando eu tô sozinho ela vira cara Quando eu tô com eles ela joga bunda Piranha, safada Piranha, safada Chama o 2L no WhatsApp pra poder entrar na vara Quando eu tô sozinho ela vira cara Quando eu tô com eles ela joga bunda Quando eu tô sozinho ela vira cara Quando eu tô com eles ela joga bunda Quando eu tô sozinho ela vira cara